Eu me lembro que a gente investiu uns 900 reais em tráfego, captou ali uns leads, e a gente fez uns, nesse primeiro lançamento, já fez uns 24 mil aí. Não, já foi? Já foi aquele estado que eu disse, não, é isso aí que vai ser, é isso que eu quero pro resto da minha vida, é nisso que eu vou trabalhar agora, eu preciso estar melhor nisso, eu preciso me especializar, ser melhor nisso. Como é que você veio pro digital? A gente, eu tinha uma hamburgueria, e eu funcionei com ela de 2016, 17, até o começo de 2020, que foi quando chegou a pandemia, e coincidiu, eu já tava meio querendo encerrar a hamburgueria por conta de estresse, enfim, prende muito você, né, você precisa estar quase todo dia, toda hora, aí eu trabalhava de madrugada ainda também, fazia muito delivery, e no começo da pandemia eu decidi, ah, vou, quero fazer outra coisa, vendi a hamburgueria, consegui vender ela, e fui me preparar, passei uns 3, 4 meses aí, preparando, estudando, já tinha, minha esposa que é psicóloga, eu já tinha a intenção de lançar ela, eu disse, ah, eu vou me preparar, e vou encontrar uma coisa que me realizasse mais, porque eu sempre quis empreender, mas eu queria empreender em outros, nesse formato, assim, pô, eu tenho uma certa liberdade, eu posso escalar o negócio, coisa que a hamburgueria permite, mas é diferente, enfim, acabei vindo por esse desejo de encontrar um trabalho que atendesse as minhas necessidades, meus sonhos, e entrei no mundo digital por isso. Me conta, mas eu quero saber o erro, eu quero saber o que tá por trás, como é que foi esse primeiro lançamento que você fez? Nosso primeiro lançamento, eu não entendia muito do mercado, e tinha muito medo de investir em cursos, principalmente na época, era uma coisa que parecia distante, e eu, sendo bem honesto, eu me lembro que eu comprei o livro do Fórmula de Lançamento, né, muita gente não conhece, mas tem um livro do Fórmula de Lançamento, acessível, todo mundo compra lá, que tem, não é o curso, não é o curso, tem muita coisa que, mas as bases estão todas lá, e eu li o livro todo, já empreendia pensando no que dava pra fazer, pensei, ah, com isso aqui eu consigo lançar, e no meu primeiro lançamento, a gente se dedicou, produziu bastante conteúdo, fez tudo que precisava fazer, a gente, eu me lembro que a gente investiu uns 900 reais em tráfego, captou ali uns leads, e a gente fez uns, nesse primeiro lançamento, já fez uns 24 mil aí. Não, já foi, não, já foi. Já foi aquele estado que eu disse, não, é isso aí que eu vou fazer, é isso que eu quero pro resto da minha vida, é nisso que eu vou trabalhar agora, eu preciso estar melhor nisso, eu preciso me especializar, ser melhor nisso. Em termos de erro, o que você acha que foi assim, ao longo dos próximos lançamentos? Você falou assim, não, aqui eu pequei. Ah, gente, se eu pudesse dizer a primeira, a falha principal que a gente fez, aquilo que a gente olhou e disse, pô, isso não deu certo, não tem o que a gente, a gente não dá pra seguir isso, é que nessa época, em 2020, ainda tinha muito guru da internet, muita gente diz assim, ah, você tem que mostrar status, você tem que mostrar coisas que não necessariamente eram a nossa realidade, o que era a gente. Então, isso a gente deu uma pecado assim aí no nosso terceiro, no quarto lançamento, que foi o comecinho de 2021, a gente começou aqui lá, vamos mostrar um status, vamos tentar mostrar dinheiro e tal, e no nosso público, né, claro que isso, eu entendo quem faz isso, porque eu sei que pra muitos públicos isso é um tipo de gatilho, uma coisa que chama a atenção também, mas o nosso público que era psicóloga, ela não tá muito interessada nisso, só que escolhe o curso de psicologia, ela quer viver bem, mas por trás não é necessariamente o financeiro que ela tá buscando, ela quer ajudar outras pessoas, ela quer oferecer saúde, oferecer uma condição melhor pra outras pessoas, então a gente acabou pecando, o nosso principal pecado nessa nossa trajetória, eu garanto que foi tentar ser quem a gente não era, tentar fazer aquilo que não era real, que não traduzia a nossa realidade e a nossa essência, porque também é importante você trazer isso pra os seguidores, então, com certeza, esse foi o nosso maior erro. E acho que essa aí fica de lição pra muita gente, porque muitas vezes a pessoa pode se perder, né, no meio de tantas, quero fazer, quero vender, quero fazer dar certo, e aí às vezes, né, peca porque não é o público, pro público aquilo não é algo realmente, né, chamativo. Então, essencialmente, você vê muitos perfis por aí e acaba se iludindo, ah, esse cara tá postando um carro, vou postar também, vou alugar um carro pra postar, ah, vou mostrar coisas que eu não tenho, um celular que eu ainda não tenho condição pra ter, vou pegar um computador emprestado pra mostrar uma coisa que eu não tenho, vou alugar uma casa pra fazer isso, então, assim, se não é real, você não consegue manter aquilo, você não consegue perpetuar aquilo, porque aquilo é efêmero, assim, né, é fictício, você tá forjando aquilo, né. Então, é muito importante que você traga a sua essência, independente do mercado que eu quero falar de ser a realidade, é você, independente da sua realidade, você trazer a sua verdade, quem é você, porque uma hora o público vai perceber que aquilo ali é falso, que aquilo não é a realidade e, assim, não é dessa forma que você vai ter sucesso. Muito bom, muito bom. Eu quero saber o que não falta num lançamento seu. O que não falta num lançamento meu é, no CPL, a gente ter aquela preocupação do lead que tava lá curtindo o seu momento na rede social, recebeu aquele anúncio indesejado, saiu da rede social, foi lá no nosso site, cadastrou e-mail dele, esperando alguma coisa, esperando um resultado, esperando aprender alguma coisa, o que não falta do nosso lançamento é um CPL que entregue muito conteúdo pra que, mesmo que o lead não converta naquele momento, ele, na nossa consciência, no nosso projeto, no nosso processo, a gente tenha certeza que ele vai ser nosso cliente em algum momento. Ele só não fez a compra naquele momento. Ele, o lead que entrou no nosso lançamento, participou do nosso CPL, ele vai ter tanto conteúdo que, se ele não comprar naquele momento, se ele não converter naquele momento, ele vai esperar só o momento dele, por diversas razões, financeiro, de motivação, enfim, de apoio, né? São diversas objeções que a gente precisa passar pra chegar na conversão em si, mas que a gente, que a pessoa, por viver o nosso processo, ela, assim, tem certeza que ela é nosso cliente. Então, não falta um conteúdo que transforme a vida, transforme, no nosso caso, transforme a atuação desse psicólogo, melhore a atuação desse psicólogo só no CPL, né? Não necessariamente a gente tá trazendo as pessoas por enganar, pra, não, vou trazer aqui, vou encher você de gatilho, quero que você compre. Não, a gente, o que não falta no nosso lançamento é um CPL que transforme. Assim como esse evento, né? Você entrou aqui, você vai ter uma transformação, você vai aprender coisas que você vai pegar, vai conseguir aplicar no seu negócio, e um potencial muito grande de seu negócio mudar, você ter aquela virada de chave no seu negócio, mudança de resultado por conta de um conteúdo gratuito que você recebeu. Qual é o maior erro que essas pessoas que estão lançando agora, o que elas estão cometendo? O que você tem em comum entre produtores, criadores de conteúdo que já atingiram patamares muito altos, e pessoas que separam essas pessoas de pessoas que estão iniciando e estão ali ainda engatinhando? Eu, no meu olhar hoje, e com a experiência de três anos lançando, tenho diversos lançamentos, eu acho que uma das falhas grandes que as pessoas têm é na produção de conteúdo. Tem muita gente que não produz a quantidade de conteúdo necessária, que não existe uma quantidade X. Tem gente que precisa fazer muitos posts por dia, muitos conteúdos, muitos reels, muitos stories, muito vídeo pra YouTube, enfim, depende da rede social que a pessoa usa, o TikTok, o LinkedIn, vai depender muito do perfil e do avatar de cada pessoa, mas aquela trava de não fazer o conteúdo por querer uma perfeição no conteúdo, uma perfeição que não vai existir nunca. Então, eu acho uma grande diferença de quem atinge um certo objetivo e quem está travando no começo, quem está pecando, é de não focar em entregar conteúdos que transformem a vida do avatar, que o seu que está ali, que está recebendo aquele conteúdo, aprenda, entenda que você consegue transformar a vida dela, consegue agregar conhecimento pra profissão, pra atuação, pra vida, enfim, tem lançamentos em todas as áreas, nem tudo é só pra profissão, mas que você... acho que as pessoas pecam muito na qualidade e na quantidade de produção de conteúdo. Uns produzem de menos, porque eles esperam a qualidade que não vão alcançar, não agora, e outros produzem demais, mas não tem uma qualidade que faz o seguidor entender que você tem aquele produto, você tem aquela competência de conseguir transformar a vida daquela pessoa, independente do aspecto da vida que ela quer melhorar, que seja a saúde, que seja o negócio, que seja a carreira, que seja o relacionamento com a família, enfim, o que seja, mas você produz tantas coisas, às vezes que as pessoas não conseguem enxergar que você consegue fazer essa mudança de transformar as pessoas. Então, eu acho que você compara o conteúdo de um grande player do mercado com uma pessoa que está começando, é que um conteúdo grande player, às vezes você vê um Reels, você vê um carrossel, você olha assim, caramba, isso mudou o que eu estou fazendo, mudou tudo pra mim agora. Aí você vê aquela outra pessoa que produz muito conteúdo, mas sem estratégia, sem saber, sem entender o seu público, você vai ver aquela pessoa, você vê assim, ela faz muito conteúdo, mas isso aqui eu acharia fácil, isso aqui eu encontro em qualquer lugar, isso aqui eu pensaria sozinho. Eu acho que o que diferencia aí os homens dos meninos, às vezes nessa hora, é entregar muita coisa, entregar algo de valor. Te conhecendo, Leandro, já aqui no Tete a Tete, eu estou vendo que você é um cara lançador, de olho nos nichos, você tem uma visão aí. escolha pra mim, um número de 1 a 13. 10. Ok. Como você venderia um produto de bordado moderno para jovens adultos? Pra jovens adultos, pra bordado moderno, pra hobby ou pra viver daquilo? Vamos pra hobby. Vamos pra hobby. Você quer que eu entre em copy de conteúdo? Você quer que eu vá pra uma estratégia? Que coisa você quer que eu pense? Uma estratégia de copy? Vamos pensar na estratégia. Vamos ver as suas habilidades. Vamos passar um pouco disso, né? Exato. Eu teria um canal onde eu ensinaria os pontos. A gente sabe que a pessoa que faz bordado precisa entender vários tipos de ponto diferentes. Então, o meu canal entregaria pontos em separado. E esse conteúdo seria um conteúdo raiz, seria um conteúdo que eu ia passar passo a passo. Qual é a agulha que compra? Qual é o tipo de linha? Qual é o tipo de pano? Onde eu aprendo isso? Então, isso seria meu conteúdo raiz. Eu encher o meu YouTube disso. E desse conteúdo raiz, eu ia tirar diversos cortes menores com pequenas explicações. Explicação de agulha, explicação do pano, que tipo de tecidos eu posso comprar, que tipo de linha, onde eu compro melhor. Talvez, alguma recomendação de marcas. Eu ia tentar pensar em parceria disso. Meu conteúdo começaria por ali. Dali, eu ia saber quem era aquele público que estava interessado. Teria um evento onde eu ensinaria, me propuseria a ensinar a pessoa a entrar, mesmo que do zero sair lá no final com um tipo de bordado, um tipo de crochê, uma coisa específica, pronta, assim, ó, você vai entrar aqui e vai sair fazendo pano tal, eu não sei o nome exatamente dos pontos, das técnicas, mas ela aprenderia duas técnicas para que ela, ah, mesmo que não comprasse o meu produto, ela me enxergasse como referência, enxergasse meu expert como referência e pensasse, não, essa pessoa aqui, ela é uma referência, eu preciso continuar acompanhando os conteúdos dela. e caso ela não comprasse, ela pegasse aquele produto e aquele ponto que eu ensinei e ela pudesse já produzir algo para vender, para se distrair, enfim, para conseguir ter os resultados que ela quisesse. eu ia propor, ia fazer uma oferta onde, no meu produto, ele além de ensinar todos os pontos possíveis, eu ia entregar um catálogo com todos os principais tipos de tecido com a recomendação das principais marcas do tecido, da linha e, sim, ia ser um bônus para quem entrasse no curso e ia ter as aulas, elas iam aprender aquilo lá, mas ela ia receber um material combo com todos os principais fornecedores do Brasil, talvez separado por região, por estado, enfim, dependendo do que fosse, do que eu enxergasse do mercado, eu faria algo nesse sentido, né, e para o público que não comprou o meu produto naquele momento, eu acho que a principal coisa que eu faria era entregar uma cópia de venda para que essa pessoa pudesse produzir com aqueles pontos que eu ensinei no meu CPL gratuito, pudesse produzir, vender aquilo que ele produziu, juntar o dinheirinho e no próprio CPL comprar o meu produto que ia alavancar muito mais a vida da pessoa, que seja na questão financeira quanto na questão de hobby, enfim, para ela ser boa naquilo que ela estava fazendo. Muito bom, deve ter a estratégia completa, né? Vamos mais um, vamos mais um, de um a três, você já escolheu um, mais um. Vamos no sete. Vamos lá então. Jardinagem urbana para pequenos apartamentos, como você venderia, qual seria o gatilho, o gancho que você puxaria para vender esse produto? eu traria um conteúdo C1, um conteúdo C1, aquele conteúdo de interesse, aquele conteúdo para fazer as pessoas me conhecerem, um conteúdo que trouxesse, mostrasse para as pessoas a crescência, como o mercado está crescendo. A gente tem leis urbanas, eu trabalhei muito tempo em construção civil, sei que tem leis urbanas que exigem que toda construção tenha uma área específica de área verde, né? Então, eu mostraria para ele que o mercado existe, é crescente, eu mostraria para ele plantas que estão em tendência, então, meus conteúdos para atrair o público inicial seria mostrar que existe uma oportunidade muito grande, a gente tem muita gente que hoje busca trabalhos que sejam, que pareçam mais fáceis e que não traz tanta rentabilidade, sei lá, pessoal, muita gente hoje quer, sei lá, rodar de Uber, é legal, é um serviço bacana, mas talvez não traga uma escala que o serviço de jardinagem entraria e talvez não tenha o valor, inclusive financeiro, que o serviço faria, porque quanto é um serviço de jardinagem, aquela manutenção que você precisa sempre dar, trazer plantas novas, saber sugerir, entender um pouco de passagismo, talvez um bônus ou algo com iluminação para a jardinagem de noite ficar melhor, eu distribuiria conteúdos desse jeito e o meu processo de condução de CPL seria algo parecido, ó, vou ensinar a fazer uma pequena jardinagem padrão e depois vou te ensinar a fazer dentro do meu curso tem todos os tipos lá, trazer as maiores referências do Brasil, traria referências internacionais para a pessoa olhar e se interessar, pô, eu quero chegar nesse nível, mostraria os resultados dos principais padriazistas que já tiveram no país e que locais eles, sei lá, os jardins que essas pessoas já fizeram e colocaria lá um sonho muito grande na cabeça dessa pessoa para ela pensar, pô, eu posso começar aqui, posso viver muito bem prestando esse serviço dentro dos condomínios, das empresas, do mercado meu local, mas eu posso ganhar um mundo também com isso, isso faria as pessoas terem desejo de continuar sempre nesse serviço.